Miguel Braço tá chegando aqui, que a gente vai começar o Balan Geral falando de violência na região. É, pra variar, só pra variar. Começamos pelo Vale do Rio Doce. Um homem de 43 anos e uma mulher de 33 foram presos suspeitos de envolvimento na morte de um idoso de 72 em Central de Minas. Um facão e um pedaço de madeira foram apreendidos. Não se sabe se esse facão e o pedaço de madeira foram utilizados no crime. Aliás, o Miguel pode ser que saiba, que está no boletim de ocorrência, o que tiver lá, ele fala. Bom dia pra você, Miguel, informação. Nico, bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha aqui pelo Balanço Geral. Pois bem, acerca do facão e do pedaço de madeira, o boletim de ocorrência traz a informação seguinte, que o pedaço de madeira foi utilizado para matar o idoso de 72 anos, identificado como Gumercino Silva de Oliveira. O facão já estava com a vítima, mas a história foi a seguinte, conforme o documento policial. A vítima chegou até a casa dos suspeitos e chamou pela mulher, pediu para que ela saísse na rua. No entanto, o homem de 43 anos percebeu que o idoso estava com um facão na cintura. Ainda consta no documento policial que o homem aproveitou que o idoso estava de costas, pegou um pedaço de madeira e o golpeou quatro vezes na região da cabeça. A informação também, Nico, é de que a vítima e a mulher já tiveram um relacionamento no passado e o homem preso é o atual companheiro da mulher. No entanto, os dois foram presos no mesmo dia do crime e a gente tem a participação de um policial militar que atuou nesta ocorrência. Vamos acompanhar. Deslocamos até o local e encontramos a vítima caída ao solo. A gente estava respirando e também estava ao lado do autor. Nesse exato momento, fizemos a prisão do autor e prestamos, acionamos a ambulância para dar o socorro para essa vítima. Infelizmente, ela veio a óbito e, posteriormente, levamos o autor também para passar no médico todos os procedimentos policiais e, consequentemente, caminhamos para a delegacia de polícia de governador Valadares. Nós fizemos algumas diligências no local e parece que essa vítima tinha um relacionamento já anterior com essa mulher que estava no local, porém já não tinha mais nenhum contato. E ela já estava, inclusive, com outra pessoa, com esse autor, morando junto com ele. Essa vítima não gostou, foi até o local e começou a xingar tanto essa mulher quanto o autor. Foi nesse momento que o autor se sentiu ameaçado e veio a usar essa madeira e dar essas pauladas na cabeça da vítima. No momento que estávamos, o autor já estava preso. Essa mulher tentou pegar um facão para poder ceifar a vida da vítima que estava ao solo, que ainda estava com vida. Foi no momento que a equipe policial deu ordem de parada para ela e foi acatada nesse momento e fizemos a prisão dela também. Pois bem, Nico, um detalhe ainda que consta no boletim de ocorrência, como o policial também já falou, a vítima chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho da unidade hospitalar. Enquanto a vítima estava no chão, a mulher teria dito ao companheiro o seguinte, abre aspas, termina de matá-lo, fecha aspas. E além disso também, a mulher queria pegar o facão que estava com a vítima e também desferir golpes. No entanto, o homem foi preso por homicídio e a mulher por ameaça, porque justamente como consta no boletim de ocorrência, ela queria pegar o facão para dar sequência ao crime, Nico. Os credo, facão, madeira, confusão em família. É, gente, vou te contar um negócio. O sujeito que pega um facão para atingir uma pessoa, ele... É, não tem misericórdia não. Não tem misericórdia não. E sem o pedaço de pau que estava lá bebendo? O pedaço de madeira? Os credos. A pessoa bebendo trindês nessa nuca, ninguém sobrevive com uma pancada dessa não, gente. Hã? Misericórdia, pô. Ah, não tá fácil não, Miguel. Não tá fácil. Depois você volta aqui, Miguel? No Balanço Geral, Miguel Brás.